No Sudão do Sul, milhares de pessoas com HIV foram deslocadas pelos contínuos conflitos e se esforçam para continuar seus tratamentos. Segundo um novo relatório da Unaids, emergências como a situação humanitária no país podem interromper os cuidados e os tratamentos dos soropositivos. Em 2012, aproximadamente 150 mil sul-sudaneses estavam infectados com HIV. Estima-se que cerca de um terço deles tenha sido deslocado pela crise. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Hill.